Bom, depois de um fim de semana com muitas filas em postos e também nos drive-thru da vacinação aqui em São Paulo, a Prefeitura está ampliando os locais. O repórter Vitor Moraes traz informações novos drive-thru para a vacinação, não é isso, Vitor? É isso, Thiago. Bom dia a você, bom dia a todos. Dois novos postos de drive-thru aqui em São Paulo. Um é aqui no estádio do Morumbi, né, o Cícero Pompeu de Toledo, e o outro que fica no Memorial da América Latina. Agora são oito postos no total, oito drive-thrus. Tem também o do Paquembu, aqui o do Morumbi e também o da América Latina. Eles vão funcionar das oito da manhã às cinco da tarde, Thiago. Agora o município, ele conta com oito postos no total e além desses oito postos, a gente tem também as UBSs, né, para os idosos que têm entre 80 e 84 anos tomarem ou a primeira dose ou a segunda dose da Coronavac. Eles podem ir até uma UBS integrada, podem ir de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, perdão, das sete às sete da noite. As UBSs também funcionam esse horário e nos três centros e escolas que ficam um no Borretiro, outro no Butantã e outro no Sumaré. O Estado de São Paulo deve atingir aí, portanto, nos próximos dias, 2 milhões e 500 mil doses aplicadas. Para os idosos que optam ir até um posto de saúde, até uma UBS, é bom que eles façam o pré-cadastramento através do site www.vacinajá.gov.br para poder agilizar o atendimento. Thiago. Obrigado. Obrigado.